Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de 10 situações que você precisa saber antes de pensar em relaxar o seu cabelo. Vamos lá? Como disse no vídeo de hoje, eu vou passar 10 dicas, 10 informações que são muito importantes para quem pretende relaxar o cabelo. A princípio, o que é relaxamento? O relaxamento é um procedimento químico de transformação da fibra natural do seu cabelo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o objetivo que eu desejo fazer o relaxamento. Então, estou lá com o meu cabelo natural, estou em transição, estou fazendo migração de química, isso é uma transição de princípio ativo, e aí eu preciso entender qual é a minha intenção. Então, gente, se o seu objetivo é realizar relaxamento, é um caminho. Qual vai ser a diferença? O tempo de ação do produto e a forma como esse relaxamento vai ser aplicado. Na informação, soltar a ondulação natural do filme. Então, às vezes a gente tem um cabelo que tem aquela questão do fator encolhimento, que deseja muito aquele... Então, para quem deseja o relaxamento, pode ser usado também para soltar a ondulação desse cabelo e, consequentemente, reduzir o efeito, o fator encolhimento. Então, é uma alternativa. Outra alternativa, para quem deseja maciar. Fernanda, meu cabelo é muito poroso, queria um cabelo mais macio. O relaxamento proporciona isso, embora algumas hidratações, ou se você sistematicamente adotar o cronograma capilar, você pode ter esse cabelo mais macio sem precisar de química. E para quem deseja cachear. Gente, cachos. Quando a gente vai pensar de cachos, a gente vai pensar no formato espiral. Então, cada cabelo tem um formato espiral específico. Tem pessoas que têm aquele cabelo bem espiralado, tem a pessoa que tem o cabelo espiralado, tem outros que vão ter o cabelo mais ondulado e outros que vão ter o cabelo frisado. Então, gente, o relaxamento, dependendo da forma de aplicação da saúde do seu cabelo e da estrutura natural, ele vai respeitar essa natureza. Então, óbvio, se você tem um cabelo 3C e deseja fazer um relaxamento, ele vai ter a tendência a soltar. E, dependendo dessa substrutura, ele pode ficar mais ondulado ou não. Então, todos, entender a estrutura natural do seu cabelo e a sua textura. Eu estou falando especificamente para quem tem cabelo de 3A a 4C. Então, óbvio, muitas vezes a pessoa que tem um cabelo do tipo 4C vai querer aquele cacho mais aberto. Pode não acontecer, na maioria das vezes. Então, gente, a gente precisa não criar expectativas para o cabelo ideal com relaxamento. Mas o cabelo que é possível alcançar, dependendo da saúde dele, da forma de aplicação, do princípio ativo em que se deseja alcançar determinada solução. E nunca esquecendo, gente, nunca, que independente do resultado, tratamento, os cuidados contínuos que você tem de hidratação, nutrição, reconstrução, reestruturação, reposição de massa, é que, ao bom tempo, vai dar a resposta necessária para o seu cabelo. E, claro, também, gente, o produto que a gente usa para finalizar. O produto que a gente usa para finalizar, muitas vezes, ele vai condizer muito com a nossa realidade. No meu caso, hoje, eu estou usando, eu usei ontem o Mixi... Eu sempre esqueço o nome do produto, gente. Magic Mix Misturinha da Capsulin. Ele dá esse resultado super black no meu cabelo. E que me permite um day after de até dois dias. Coisas que tem produtos, tem finalizadores que eu uso que não vão me dar esse resultado. Então, é só para a gente fechar essa caixinha e entender sobre a estrutura natural do meu cabelo, sobre a textura e os possíveis resultados que o relaxamento pode ter. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é sobre tratamentos preparatórios. Então, você está decidida que vai relaxar o seu cabelo. Então, não pode ser assim. Um cabelo que é relaxado quimicamente, ele perde nutrientes porque é um cabelo que vai ser transformado. A química, com a ação, ela penetra dentro da fibra capilar e ela vai fazer essa modificação. Então, o seu cabelo tem que estar preparado. Então, você pergunta, Fernanda, mas de que forma que eu preparo o meu cabelo? Hidratando. Eu sou adepta do cronograma capilar porque eu acho que o cronograma, ele é um programa específico de reposição de nutrientes. Então, quanto mais hidratado, reposição de água, seu cabelo estiver, quanto mais nutrido seu cabelo estiver, quanto mais reconstruído, reestruturado e com reposição de massa, a resposta do relaxamento tem que ser muito positiva. Em contrapartida, se às vezes você se submete a um procedimento químico e ele não vai te dar a resposta que você quer naquele momento, com o preparatório do relaxamento e o pós-relaxamento, você muitas vezes consegue recuperar parte desse cabelo que foi danificado. Então, não adianta achar que relaxamento é milagre, que relaxamento vai mudar o seu cabelo de uma vez por todas, porque não vai. É um tratamento, é uma continuidade. Então, eu relaxo de tempo em tempo, eu uso a química, mas o cuidado semanal e diário é fundamental, senão o seu cabelo não vai ter a resposta que você espera. Quarto item que eu preciso falar para vocês é sobre os princípios ativos para relaxar. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você vai num salão, você não sabe qual está sendo usado. Você tem o direito, como consumidor, o princípio ativo, a química principal que está sendo usado. Qual produto que vai ser usado, o cabeleireiro não é obrigado a te informar. Você vai usar relaxamento da marca A, ou da marca B, ou da marca C, mas ele é obrigado a informar para você o princípio ativo. Até mesmo para saber se você não tem nenhuma incompatibilidade, se você não vai ter nenhuma... Às vezes, você tem alergia a determinado princípio ativo. Então, chegou no salão, olha, qual o princípio ativo que vocês usam? Ah, olha só, eu não estou perguntando marca. Eu estou perguntando qual é o princípio ativo. O princípio ativo é um direito que o consumidor tem de saber do que está sendo aplicado no seu cabelo. A marca é indiferente. Tá legal? Então, quais são os princípios ativos mais vendidos, digamos, mais consumidos no mercado de relaxamento? É a linha dos hidróxidos. Os hidróxidos, o mesmo diz, hidroóxido. É a água que oxida. Então, ele é neutralizado com água. Então, chegou o Antônio aqui, ele vai ficar um pouquinho com a gente. Sem bagunça, né, filho? Botei vinagre nele, que talvez ele esteja com um pouquinho de piolho, né? É a fase escolar, é a fase da maravilha. Banhado de vinagre, dá tchau para elas. Vai lá ver o Vivaldi e depois você volta. Obrigada, tá? Tem vindo me ajudar, meu assistente. Se eu precisar de alguma coisa, eu te chamo. Não! Está com a carga toda. Então, como eu estava falando, os hidróxidos são aqueles que se neutralizam com água. Então, a gente tem hidróxido de sódio, que tem na base, a formação do hidróxido de sódio. É a base de soda cáustica. Claro que, hoje em dia, os produtos evoluíram muito. As indústrias evoluíram muito. Então, hoje, não tem mais aquela coisa de estar escalpelando o cabelo. Até porque, gente, o produto químico não é para encostar no couro cabeludo. Se encostou no couro cabeludo, é falha de aplicação do profissional ou nossa. Então, não é para a gente sentir ardência, sentir essa coisa toda. Primeira coisa a saber, assim, de um modo geral. O princípio ativo que eu uso atualmente é o hidróxido de sódio. Por quê? Porque eu quis fazer o experimento do relaxamento de uma marca chamada Eglom. Entendeu? Que é uma marca super famosa, reconhecida em vários países. E eu queria saber se era isso tudo mesmo. Porque eu gosto de falar daquilo que eu sei, que eu vivi, que eu experimentei. Então, como ele tinha na versão guanidina, que não me interessava muito e porque era mais caro. E a versão hidróxido de sódio, eu preferi o sódio até porque rende mais. Eu misturo com creme, entre outras coisas. Tem o lítio. O lítio, eu não sei falar muito bem do lítio. Tá? E ultimamente eu não tenho nem visto muito relaxamento à base de lítio. Mas, por exemplo, a minha escunhada, ela usava um relaxamento à base de lítio para escovar. Eu acho que o lítio, ele é mais indicado para quem tem o cabelo fino e deseja, de repente, alisar. Acho que a pegada é essa. De lítio eu não entendo muita coisa. O hidróxido de cálcio, que tem na base, aquele creme, gente, aquela base que a gente mistura o ativador, ele tem diferença da guanidina para o cálcio. Por quê? A base do hidróxido de cálcio é o cal, aquele que a gente coloca na parede, do calcário. E a extração do calcário tem o cálcio. Então, aquela base, aquele creme, ele tem um mineral na composição. Então, ele é um princípio ativo mais frio. Porém, ele é ativado com o carbonato de guanidina. Então, quando você chegar numa loja e pedir, de repente, para fazer hidróxido de cálcio no cabelo, as pessoas confundem. Porque elas não têm estudos de química. E eu estou falando isso não porque eu tenho estudos, mas quando eu tenho dúvidas, eu vou aquém de direito. Então, o hidróxido de cálcio, ele é diferente da guanidina. A base, o creme da guanidina, é da guanina, que vem de origem orgânica, que vem da urina. Vocês podem pesquisar no Wikipedia aí da Vida, no Google, que eles vão te passar essas informações. Então, ele é mais quente. Então, geralmente, quem faz uso da guanidina, costuma sentir o cabelo muito ressecado. Ou aquele cabelo que vai relaxar e aquele cabelo que resseca com muita facilidade. Claro que tem guanidinas muito boas que evitam isso, entendeu? Mas, em tese, no geralzão, o que acontece, que muitas de vocês tiram dúvidas de comigo, é essa parada que acontece. Então, assim, ah, Fernanda, então, qual é o mais indicado? Cada caso é um caso, mas, no geral, para errar menos, se você for fazer em casa, usa o hidróxido de cálcio seguindo piamente o que está na bula do creme. Aí, saindo da linha dos hidróxidos, que eu também incluí a guanidina, tem o tio glicolato de amônia. O tio glicolato, ele é muito indicado para quem quer fazer permanente, porque ele te permite relaxar e a ação do tio glicolato é bem diferente do hidróxido, até porque o hidróxido vai fazendo você ter perdas dos íons, elétrons no cabelo, enfim. Você vai tendo perdas, é por isso que a gente acontece de alisar. Com o tio glicolato, menos, porque ele apenas desordena essas cadeias de íons, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Então, é mais fácil você relaxar e, de repente, fazer um permanente com esse mesmo produto. Alguns anos atrás, eu usei o tio glicolato. E por que eu não usei mais? Além do produto ter sumido do mercado, que era o antigo soft skin, depois eu usei o relaxamento da amêndia também, que sumiu do mercado, aquelas coisas que a gente já sabe, o tio glicolato deixava meu cabelo lindo, mas depois do volume, bum, explodia tudo em dobro. O volume explodia, ressecamento explodia tudo e era uma dificuldade, entendeu? Então, em linhas gerais é isso. E tem quem faça esse relaxamento com botox, né? Com o sinformol e escova progressiva. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Por quê? Porque o objetivo do botox é alisamento, é selamento da fibra, entendeu? Para alisar, tanto que o botox deixa o cabelo impermeável. Isso é, a pessoa tem que comprar muitas vezes produtos muito mais avançados para ela ter uma penetração do ativo na fibra capilar para alisar, para selar, para deixar aquele efeito chapado. E a escova progressiva, ela foi desenvolvida para aquelas pessoas que têm cabelo liso, cabelos com mechas, entendeu? Ou cabelos descoloridos, louros, mas que desejaria alisar. Então, eu não indico, embora tenha pessoas que façam, mas assim, eu não conheço, vou ser honesta para vocês, ou que eu tenha visto um relaxamento, eu não vi muitos, que tenha feito com algum desses dois produtos e que tenha dado o resultado que a pessoa esperava. A minha sugestão, né, são relaxamentos que sejam feitos à base de hidróxido ou de ácido. Como, por exemplo, a Lola Cosmetics, ela tinha um relaxamento do Creola, que era à base de ácido. Não sei como se relaxava com ácido. Não tenho ideia, porque a pessoa que usava, alisava. Mas era também um princípio ativo, aí, importante, que eles conseguiram desenvolver para relaxar. Então, eu não posso falar sobre, mas é só para vocês tomarem ciência de que existe. Tá, gente? O vídeo vai ficar longuinho, porque ele é um vídeo explicativo. Então, segue essas linhas aí, em termos de produtos, de ativos, de princípios ativos, que são usados para relaxar o cabelo. E outra questão é, aonde você vai fazer o cabelo? Você tem, geralmente, duas opções. Ou num salão, ou em casa. Então, o que eu sugiro que você, se for fazer no salão, procure. Antes de fazer qualquer coisa. Além de cuidar do seu cabelo, aquela coisa toda. Buscar referências em redes sociais, para você saber como é que esses profissionais trabalham. Fazer uma visita, tá? Ir lá, sim, para ver, para conhecer, para ver se realmente atende. Não só ver preço, ver tratamento, mas saber o princípio ativo. Saber como é que é o trabalho. Como é que ficam os cabelos, antes e depois da chegada, entendeu? Porque o relaxamento, na minha opinião, bem feito ou legal, é aquele relaxamento e quando a gente vê que o cabelo está seco. Relaxamento que o cliente sai com o cabelo molhado, é muito suspeito. Porque molhado, passou creme, ok. Mas secou é que a gente vai ver se o relaxamento está ok ou não. E uma outra possibilidade é também o seguinte. Visitar as redes sociais, ler os comentários, né, desses espaços. O que as pessoas estão falando, se as pessoas têm muita reclamação, têm muito elogio. E se você for lá fazer a visita, perguntar mesmo sobre o princípio ativo, como é que é e como é que não é. Caso você for fazer em casa, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Eu tenho... Eu tenho que ser honesta para você. Eu tenho habilidade em fazer o meu próprio cabelo sozinha? Tenho habilidade. Ah, eu não tenho habilidade. Então, se você não tem habilidade, que não é, gente, nenhum problema. A gente não nasce com talento para tudo na vida. Entendeu? Então, assim, ah, Fernanda, eu realmente acho que eu não vou conseguir dar conta, até porque é um processo rápido. Entendeu? Não dá para fazer a moda, vamos embora. É um processo que você tem que ter um olho muito atento. Procure um salão. Fernanda, eu tenho habilidade, sim, para fazer o relaxamento em casa. Eu já fiz, eu quero testar, eu já tive essa experiência. Então, quais as coisas que vocês precisam observar? Primeiro, escolhi, tratei do meu cabelo, escolhi o princípio ativo, passo um pouquinho da mistura na pele para saber se eu vou ter alguma reação alérgica. Espero de 24 a 48 horas. Não surgiu nenhuma reação alérgica na pele, ou, de repente, respiratória, então, de repente, você está apta para usar. Segundo, colocar uma luvinha e pegar uma mecha e testar. Por que é necessário fazer isso? Primeiro, para saber se o seu cabelo está compatível e se ele suporta essa química. Segundo, até para você observar a ação e reação do produto com relação ao resultado que você espera para o seu cabelo. Porque, às vezes, você quer aquele cacho mais solto, aquele cacho mais aberto. Vamos botar nessas linhas assim. Então, você vendo, você lendo a bula e você fazendo o teste de mechas com o lugo e observando o tempo de reação numa área, é muito mais fácil. O teste de mechas é importante porque você observando, não um pedacinho, você tira, de repente, aqui na frente, aqui nas laterais e no meio separa. Você vai vendo como o seu cabelo vai agindo e reagindo com a química. Então, por isso que é importante fazer o teste de mechas para saber a adaptação do produto, para saber a forma que você vai aplicar, o tempo de... Desculpa, gente. Está me mexendo. O tempo de ação necessário... Calma aí. É que eu sou muito acelerada e eu fico muito séria para não perder o foco. E o tempo de ação necessário. Outra coisa, gente, muito importante. Passou pelo procedimento, vai relaxar? Você precisa escolher um lugar na sua casa ou aonde for que seja limpo, arejado, iluminado e ventilado. Pode parecer bobagem, mas, gente, isso é fundamental. Porque se você estiver num ambiente que não é arejado, que não está limpo, risco de contaminar o produto, que é quente, o tempo de ação do produto, isso interfere completamente na ação do produto no seu cabelo. Então tem que ter muito cuidado. Eu já tive uma experiência quando eu fazia um relaxamento na Salon Line que eu fui fazer a aplicação no calor. E, gente, assim, o meu cabelo agia. Se eu não tivesse o olho vivo de observar a ação, o meu cabelo teria alisado e teria danificado. Então, assim, procurar um lugar que deixa fresquinho na sua casa, que tenha iluminação, que seja arejado, que seja limpo, para você ter uma aplicação segura, um espelho para você estar observando, separando as mechas. Aqui tem vídeos meus orientando como é que eu faço a aplicação do meu relaxamento no meu cabelo. Eu levo um tempo fazendo, mas é uma resposta que eu gosto de ter. Entendeu? Então, gente, muito cuidado na hora de aplicar. Viu que está tudo certinho? Preparar a mesa. Olha lá, Bula, como é que é a informação de preparação do produto. Uma coisa importante, como produto, às vezes, a gente compra na farmácia, ele vem em potinho. Eu sugiro que você faça de pouco em pouco. Vai olhando. Se para um pote eu uso aquela quantidade de ativador, então você vai mensurar mais ou menos. Ah, eu vou pegar duas, três espátulas, boto uma colherzinha de ativador. São coisas que a gente vai testando, aplicando e observando como é que vai ser a ação até a gente encontrar o ponto-chave. Mas outra coisa, a hora que eu vou aplicar, apliquei o relaxamento. Eu, Fernanda, não sugiro aplicar com pincel. Pincel a gente aplica coloração. Por quê? Porque se o meu objetivo é aplicar relaxamento, aplicando com pente fino, isso eu aprendi em beleza natural. A aplicação é muito mais segura, muito mais precisa e a gente consegue visualizar melhor do que com pincel. Por quê? Se você tasca o pincel na cabeça, naquela mecha, você emplasta muitas vezes o cabelo de produto. E não é muita quantidade de produto numa mecha que vai fazer o cabelo agir, reagir ou ter a ação necessária. Entenderam, gente? Desculpa estar fazendo esse vídeo assim, mas, gente, quem é da casa sabe. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Fernanda, não tem glamour, tá? Nem sempre Fernanda tem glamour. Fernanda é uma mulher da vida prática, tá? Para vocês não se assustarem, né, meu amor? Essa não tem mole, tá? Senta no pudim. Então, gente, como eu estava explicando, então não é muito aquele monte de creme na mecha que vai fazer o cabelo relaxar. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que aplicar uma quantidade de produto suficiente para o cabelo absorver. Claro que a gente vai revisando e nas revisões a gente vai analisar se o cabelo já sugou o produto, você precisa aplicar um pouco mais. Nós vamos emplastar o cabelo de creme podendo atingir o couro cabeludo e gerar queimaduras. A gente tem que ter esse tipo de cuidado para quem for relaxar em casa. E até para você, profissional, que realmente não está acostumado, enfim, é uma coisa muito é se observar a quantidade de produto. Dá para não haver desperdício, gente, porque as coisas têm um custo. É caro, então é caro tudo. Então, por que não tomar esse cuidado, tá? Então, observar o tempo de ação, chegar na hora, o cabelo está pronto, lavar, lavar com bastante água corrente, água corrente, obrigada, meu amor, água corrente fria, o cabelo fica bem lavado. Quem tiver dúvidas de de repente lavar, vem aquele shampoo indicador, geralmente na maioria dos produtos, para sinalizar se ainda tem resíduo de produto no cabelo. Não pode deixar, porque deixando esse resíduo, ele fica na fibra, ele resseca, ele quebra. Então, tem que ter muito cuidado. Na dúvida, na dúvida, lavou, usa o shampoo indicador, quem quiser, compra o neutralizante, mesmo com o hidróxido, vai ficar com muito cagaço, compra o neutralizante, passa, não quer comprar o neutralizante? Lavou o cabelo, passa vinagre de maçã, deixa ele agindo ali um pouquinho, porque o vinagre, como eu disse, mata tudo, resolve quase tudo. Então, não mata o presidente, mas tudo bem. Próxima dúvida, que é muito comum de me perguntarem, coloração. Fernanda, faço relaxamento, posso colorir meu cabelo? Pode. Colorir é arte de aplicar cor no cabelo. Agora, qual coloração eu vou usar, é que está a diferença. Quem usa química, não deve, não pode usar produtos com amônia, a não ser que use tioglicolato, tá? Aí, essa área de tioglicolato, escova progressiva, botox, eu não vou entrar, porque tem gente com muito mais propriedade para falar. Mas, hidróxido, é necessário tonalizante. Ah, Fernanda, qual tonalizante? Qualquer um, desde que não tenha amônia e que não tenha chumbo na composição. no mais, qualquer tonalizante. A saber que tonalizante, dependendo, ele não fixa cor no seu cabelo. Ele vai dar um tom e na medida em que você for lavando, esse tom vai saindo. E dessas reaplicações de tonalizantes, também tem que ser muito bem observadas que em outro vídeo, eu vou falar sobre isso porque esse vídeo já está super grande. Luzes, outra coisa, é possível fazer em alguns cabelos, sim. O que vai depender? Saúde do seu cabelo, habilidade, seja do profissional ou sua, e o uso de produtos bons, sem amônia. Seja pó descolorante sem amônia, uma água oxigenada de no máximo estourando, arrebentando, assim, 30. Não mais do que isso. Isso, gente, é pra quem sabe. Se você for iniciante, se você está começando agora, não se meta a fazer uma coisa que você vai botar o seu cabelo a perder. Depois não vai dizer que eu fui a causadora. E bem que hoje eu nunca tive problemas com nenhuma escrita de falar, ah, Fernando, seguir sua orientação deu errado. Graças a Deus, são 10 anos pra quem me acompanha, eu conheço gente aqui que me acompanha desde o Orkut, sabe que eu posso, eu procuro passar informações corretas, informações precisas pra não dar problema. Porque o mal que eu não quero pra mim eu não posso gerar pro outro. Aí me perguntam, ah, Fernanda, há quanto tempo depois que eu relaxei eu posso fazer coloração? Não sugiro fazer no mesmo dia por conta da sobrecarga de química. No mínimo, uma semana. Relaxou, de repente, no sábado, então, vai domingo, segunda, aí você começa, de repente, já na segunda-feira ou a reconstrução, na quarta, uma nutrição. Trata esse cabelo pra na sexta-feira ou no outro sábado você já conseguir fazer a aplicação da coloração. e, gente, tratar do cabelo é fundamental. Não tem como ser diferente, não tem como ser outra coisa. Não queira, qualquer cabelo tem que ser tratado. Tá? Tem mais aí. Tratamento pós-química. Relaxei meu cabelo, como é que eu devo cuidar desse cabelo? Posso fazer um vídeo específico, mas tratamento pós-química, gente, na minha opinião, adoção de cronograma capilar, você usar, você tratar no verão, principalmente, porque a gente molha muita cabeça, três vezes por semana. Então, nas três vezes, lavou com shampoo, condicionador, hidrata. Num dia você faz hidratação, no outro você nutre, no outro você reconstrói, no outro você repõe massa capilar e assim por diante. Existem várias tabelinhas na internet que você pode copiar e que você pode fazer pra você cuidar do seu cabelo. você vê que dá uma diferença, gente, assim, absurda num cabelo que é tratado com cronograma capilar e um cabelo que é tratado, assim, de qualquer maneira, seja ele o produto que você usar. Tá? Fernanda, reaplicação. Fernanda, quando que eu devo reaplicar meu cabelo? Quando houver necessidade, mas não todo mês. São raríssimos os cabelos que devem ser aplicados relaxamento todo mês. São muito raros. É aqueles que têm um crescimento muito rápido, que a raiz fica alta muito rápida. Isso assim, gente, tem coisas que é no olhômetro. Mas o ideal é você fazer o relaxamento a cada três meses focando apenas na raiz crescida. Raiz não é couro cabeludo. Então, se em média o meu cabelo cresce um centímetro por mês, então com três meses em tese, ele tá mais ou menos assim. E aí, gente, é fazer aquela aplicação do pente, como tá aqui no Hugo, como eu já expliquei. Só naquela raizinha crescida, entendeu? observar a ação, não evitar o comprimento, não passar. Se você puder besuntar o seu cabelo com óleo pra evitar de ter a ação do produto melhor ainda, pra você não trazer danos e nem riscos ao seu cabelo. Tá? E a mesma coisa se diz com relação à coloração. Então, tipo, três meses relaxei, uma semana depois colori. Dou um intervalo de três meses, no mínimo, com o tratamento, seguido. Aí, sim, eu relaxo, uma semana depois eu faço a coloração. Evitem fazer sobreposição de química. Evitem escovas, pranchas. Isso, gente, é pra quem quer deseja cachos. Prancha, escova, babyliss, porque são processos que viram químicos por conta da temperatura. Então, se eu coloco lá uma chapinha de 180 graus na minha cabeça com um produto termoprotetor, por mais que ele vai proteger, ele é termo, ele é quente, então ele vai alterar a estrutura do meu cabelo. Então, tá? Numa situação ou outra que você queira mudar, você faz uma escova normal, sem aplicação de prancha. O risco de você pranchar o seu cabelo é um risco dele alisar, tá? E por último, que é um bônus, eu vou falar das queridas gestantes e lactantes, que são as mamães, que querem saber se podem relaxar. Vamos lá, gente. Na gestação, os quatro primeiros meses são fundamentais para a adaptação da gestante e o desenvolvimento do bebê. Então, em geral, os médicos proíbem. Agora, saber se você deve ou não usar é o seu médico, o gineco, obstetra, que pode orientar. E aí, você escolhe o produto e fala, olha, eu gostaria de saber se eu posso estar usando esse procedimento químico no cabelo. Médico bom, médico bom, médico bom mesmo, ele vai falar assim, você pode levar até a fórmula para ele. Você jogando no Google, fórmula hidróxido de cálcio, tem lá aqueles negocinhos, você pode até levar, porque se ele for bom mesmo, tá? Ele vai saber assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, por conta da estrutura do hidróxido. Tá? Mas, em geral, sempre tenha, gente, o suporte de alguém. Não faça nada estabanadamente para depois você não quebrar caro ou você ter algum tipo de problema e como sempre, as pessoas não têm autorresponsabilidade e acabar culpando as outras pelas suas escolhas. Então, olha, tem o respaldo do seu médico, converse com o seu cabeleireiro. No meu caso, eu, Fernanda, fiquei grávida, fiz, não tive problemas nenhum, meu parto foi maravilhoso. Aí, para as boas línguas, acho que nem sempre alguém que fala, mas o seu filho não fala. O meu filho desenvolveu uma praxia de fala. E aí, é uma questão que não tem ordem. Ele está falando devagarzinho do jeito dele, mas não foi causado por relaxamento. Ele pode ser causado por qualquer situação. E aí, ele já tem um acompanhamento médico, entendeu? Isso aí não interfere. É só porque eu sei que tem pessoas que são, que tem mais alma para entregar o cão do que a Deus e podem fazer esse tipo de colocação. Então, eu já estou respondendo para você, língua de, a boca de afofoco, um dinabaíno. Então, e a mesma coisa as que estão amamentando. Sempre conversar com seus médicos. Em linhas gerais, gente, é essas dicas que eu quero deixar para vocês. Me conte aí, você tem mais alguma dúvida sobre relaxamento? O que é que vocês querem saber? Pergunta, porque aqui você não fica sem resposta. Tá legal? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada.